Brooks adora Oi cara de bordo Hoje estou aqui com a minha amiga, minha companheira, a cola quente você partiu com a cola quente e o que?! por isso que eu sempre falo ter um cuidado com cola quente mas não tem problema mesmo assim eu consegui fazer muita coisa top nesse vídeo de hoje é rapaz porque que nos manjam das cola quente mais faz muita coisa legal tudo que você imaginar dá pra fazer com cola quente tem la geladeira tem na se o que lá não se o que lá na se o que lá na seO para o bairro, porque as habilidades manuais que eu tenho não são as mesmas do cérebro, daí quando eu vejo eu esqueci tudo. Mas tudo bem, o importante é que vocês estão vendo esse vídeo e se você também tem problema de memória, de esquecer e etc, etc, já dá o seu joinha aqui embaixo desse vídeo. E também se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui e vamos nessa! Então pra começar com a cola quente, vamos fazer aquele ritual básico de cola quente, o ritual da cola quente. Eu peguei uma placa de vidro que depois de vários e vários experimentos com papel manteiga não deu muito certo da última vez, então eu tô dando uma placa de vídeo que teoricamente dá muito certo. Mas pra ajudar ainda mais eu coloquei um pouquinho de detergente em cima, o que foi muito inteligente da minha parte, porque daí eu peguei um canetão, sabe? Vocês até estão imaginando, né? Eu peguei o canetão e fui desenhar. E aí é óbvio que não pegou o canetão no detergente. Então no final eu limpei a placa, deixei um tiquitinho de detergente só, e aí sim eu consegui desenhar esses quadradinhos aí. Tivemos uma mini ideia aqui sobre se eu gravei ou não a parte onde aparece eu colocando os palitinhos, que são de fósforo no caso. Aí eu falei, eu gravei! Aí ela falou, você não gravou! Aí eu falei, eu gravei sim! E daí eu fui olhar os arquivos e eu não tinha gravado. Mas aí vocês entendem, porque eu sei que vocês são muito inteligentes assim, são minhas parças, entendem que eu peguei e cortei palitinhos de fósforo e coloquei ali em cima. E dentro desse moldezinho de picolézinhos aí, eu coloquei esse palitinho que pareceu o palito do picolé e fui colocando a cola quente em cima, pra eu ter uma noção mais ou menos de como é que vai ficar meu desenho, né? Eu fui fazendo com calma, devagar, pra eu ter um controle de como ia ficar os meus picolés. Foi basicamente isso que eu fiz. Passei a cola quente ali em cima, com o palitinho já grudado, pra ele ficar no jeito, no ponto, no jeito certo. Olha esse ângulo macro, gente! Apreciei o poder de quase ASMR, esse nascimento de cola quente com super zoom. Ai, amo esses takes! Enfim, esperei secar bem, e aí eu peguei os meus esmaltes, abri minha coleção super de esmaltes e peguei as cores assim, mais próximas de cores de picolé mesmo que eu tivesse na vida. E como eu fiz cinco picolézinhos, cada um deles eu pintei com uma cor diferente de picolé. Então, olha, teve chocolate, teve menta, teve zutifrutos, morango, esse rosa aí é... é... cereja. Esperei ele secar e aí eu desgrudei. Ó, funcionou, hein? Ó, mas olha que fácil, olha, mamãozinho com açúcar. E, e, aí, mamãozinho com açúcar. E aí, em uma correntinha, se você quiser colocar argolinhas aí, fica a seu critério. Eu achei que não ia ficar tão legal deixando eles penduradinhos, porque eu queria fazer uma pulseirinha diferente. Então eu colei direto com a cola quente no cordão. E ficou desse jeito aí. E, aliás, ficou muito mais fácil de fazer também do que se eu tivesse encaixado uma argolinha em cada um dos picolézinhos. Mas aí fica a seu critério. A segunda ideia, eu peguei uma folha de papel sulfite só pra fazer um desenho mesmo. E eu desenhei um love e coloquei minha placa de vidro em cima. E detergente? Detergente, detergente. Eu desenhei um love, mas você pode fazer qualquer coisa. Escrever o seu nome, desenhar estrelas, corações, escrever... é... qualquer coisa. Uma declaração, um texto, uma poesia, uma música. Enfim, pode fazer qualquer coisa, desde que seja grande. E que você consiga contornar tudo isso com cola quente. Então, em cima da placa de vídeo, eu fui fazendo ali, ó... unicamente o meu desenho todo. Faça com calma. E aí, uma dica que eu dou pra ficar bem certinho, é você começar primeiro pela parte grossa. Que você tá vendo que cada cantinho ali, ó... tem uma parte mais grossa. E eu comecei por ela, porque quando for naquela ligaçãozinha, ele fica mais fino. Depois é só você esperar secar, desgrudar tranquilamente da sua plaquinha de vidro, do seu prato, da sua tigela, do seu tupperware... Enfim, do que você estiver usando pra colocar cola quente em cima. E pronto! Você tem um molde super legal, que você pode fazer várias coisas. Então, primeiro, eu coloquei ali num vidrinho de spray, coloquei minha tinta com um pouquinho de água, diluir ali. Pra ele não ficar tão duro e pra ele passar no spray, né? Que é essa a ideia. Depois que eu diluí a minha tinta em spray, eu coloquei o meu molde. Você pode fazer em vários lugares. Camiseta, almofada, papel, cartão postal, etc, etc, etc. Coloquei ali e comecei a borrifar o love em cima do molde. Porque assim, na hora que você tirar o love, você vai ficar com o desenhinho aberto ali, ó... Em formato normal. Vai ficar, tipo, o vãozinho com a escrita. E você pode usar esse mesmo molde pra fazer várias coisas. Assim, você vai ter um conjunto de coisas com o mesmo nome. E eu também usei pra fazer um cartão postal super lindo. Olha só! Peguei um papel mesmo. Botei o mesmo love. Sim, essa é a ideia. Ficar tudo igual. E comecei a espirrar ali, ó. Tinta em spray mesmo. E eu quis fazer uma troca de cores. Então eu coloquei rosa, coloquei azul e coloquei prata. Vai ficar bem bonito, bem lindo, bonito. Coisa linda de mamãe. Ah, neném. E aí, depois que secar, é só você tirar o seu molde ali de cima. E ele vai ficar assim, ó, com o lovezinho aparecendo. Solar, 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 solar. Tá, parei. A próxima ideia é a minha preferida do dia. Por mais que eu tenha achado a pulseirinha de picolés muito bonitinha. Essa aqui tá melhor ainda. Porque eu estou acostumizando uma capinha do jeito muito legal e muito fácil. Peguei essa capinha de celular aí, que tem esse desenho que eu já tinha usado. Que eu fiquei, tipo, não, não quero mais esse desenho. Eu quero um desenho novo. Eu quero uma coisa mais clean. E eu pintei ele de uma cor, assim, que eu achei uma cor legal de sorvete, de picolé, de alguma coisa assim. Passei duas camadas, esperei secar. E aí, com a cola quente, eu vou começar a fazer uma calda, entendeu? É, como se fosse uma calda caindo, assim. Então, pra eu ter um controle maior do meu desenho, eu comecei fazendo primeiras gotinhas. Aí eu sei mais ou menos onde cada gotinha vai ficar e tudo mais. E aí, lá pra cima, eu fui levando essa calda e fui contornando e deixando tudo certinho. Nesse momento, pra ficar bem bonito, é importante que a cola quente seja bem quente. Fui fazendo gotinhas ali e tudo mais. E aí, eu peguei esses EVAs coloridos e fui cortando. Na verdade, eu fiz essa parte antes de colar, porque quando eu comecei a passar a cola quente, eu já estava com tudo isso cortadinho. Cortei ali, ó, retângulozinhos bem pequitinhos, das cores mais variadas. E com a cola ainda quente, eu fui encaixando eles ali em cima, ó. Ah, aqui, mas e se eu quiser que a minha calda seja branca? Pode pintar depois com esmalte e deixar da cor que você quiser a calda. Não precisa ser necessariamente da cor da cola quente aí, igual eu tô usando. Mas eu achei que ia ficar com acabamento melhor se eu fizesse assim. E eu gostei bastante desse efeito. E aí, pronto, você já tem a sua capinha. Olha só que coisinha mais fácil, né, gente? Vamos convidar, ficou muito fácil. E primeiro eu começo tentando desenhar um ovo, né? Eu fiz várias tentativas. O legal de você desenhar num molde, assim, é que você consegue tentar em vários lugares. E como vocês podem ver, muita gente fala assim, Ah, aqui eu não tenho as habilidades, gente. Nem tem, entendeu? Eu tento várias vezes, o negócio até dá certo. Então eu desenhei ali um ovo, no formato de um ovo frito ali. E passei bastante cola quente preenchendo todo esse desenho. O mais legal é que eu fiz um desenho só. E como eu fiz a placa de vidro, eu consegui movimentar a placa de vidro um pouquinho pro lado. E usar o mesmo molde pros dois ovos ficarem bem parecidos. O que não aconteceu muito, né? Não ficou tão parecido assim, né? Mas tudo bem. Depois disso, você tem que esperar secar a cola quente. Não adianta fazer agora que não vai dar certo. Espera ela secar. E em cima você vai colocar uma bolinha de cola quente. E espera secar de novo. Depois é só você vir com esmalte também. Ou tinta. Eu usei os dois. Tinta e esmalte. E pintei ali a parte da clara de branco. E a parte da gema de amarelo. E agora é só você colocar uma argolinha e fazer o que você quiser. Você pode fazer um brinco, como eu fiz. Ou você pode fazer um colar, uma corrente. Ou um enfeite de papel. Várias coisas. O importante é você saber fazer o ovo. Fez o ovo, tá feita a vida. E a próxima dica é muito fácil. É muito fácil mesmo. Eu só tô fazendo assim, ó. Numa placa de vidro, várias bolinhas do mesmo tamanho. Eu coloquei essas gotinhas pretas só pra eu saber mais ou menos onde é que eu ia fazer minha bolinha. Pra ficar bonitinho pra vocês assistirem aí. E esperei secar. Depois cada uma dessas bolinhas eu pintei com esmalte de uma cor diferente. E o que eu tinha na minha mente era que as cores fossem mais ou menos cores de M&M. Então eu fiz um amarelo, um azul, um rosa. Bem bonitinho. Talvez na hora de pintar uma mão só de esmalte não vai funcionar. Ela vai ficar meio vazadinha assim. Se precisar, você espera secar e pinta de novo, de novo, de novo. Até ficar numa cor bem legal. E aí com tinta branca, você pode usar esmalte agora. E um pincel bem fininho. Eu comecei a escrever o que eu quero construir. Então eu escrevi um H, um A, um P, um P e um Y. Pra ficar happy, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Beleza, eu desenhei o meu happy ali. Só que como eu usei tinta, ele vai descascar com o tempo. Por isso eu peguei uma base. Base normal de unha, top coat, nananá. E passei ali em cima. E aí eu comprei na loja de papelaria. Essa fita aí, ó. Não é uma fita, é tipo uma folha imantada. É esse o nome. Que você consegue usar pra muita coisa. E eu grudei essa folha ali atrás. E grudei isso na geladeira. Então eu posso prender recadinhos, prender papel. Ou simplesmente deixar minha geladeira muito bonitinha. Tchau! Hey there, what's that sound? Something has come from on the ground. Hey, I didn't notice. Hey, I didn't notice. We're not slowing down. Something has come from on the ground. Hey, I didn't notice. Hey, I didn't notice. Hey, I didn't notice.